Música Olá galera, meu nome é Leandro Vieira, sou carnavalesco da Mangueira e junto da Mangueira estou preparando uma grande festa para o carnaval. A ideia é todo mundo brincar, se divertir, curtir na avenida, curtir na rua, curtir o bloco, beijar na boca, namorar, mas com segurança. Então no carnaval e o ano todo, não esquece de botar a camisinha, valeu? Música 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 Música